Se eu pisar na grama, o vídeo acaba. Mais um desafio que vocês me mandaram e esse aqui eu acho que vai ser o desafio mais longo aqui do canal, o que mais vai demorar pra eu poder perder. Então não vamos perder muito tempo aqui na tela de início e já vou criar aqui. Não posso pisar na grama. E bora lá. Mundo sendo criado, então já deixa o like, se inscreve no canal, manda pra um amigo e me segue lá no TikTok. Oi, Quilho, posta esses desafios lá também, é legal. E bora lá, mundo criado, calma, calma, calma. Ó, vocês podem ver que tem areia aqui na minha frente e tem grama em volta, mas eu ainda tenho que olhar pro chão pra ter certeza que eu tô pisado na grama, porque pode ser que tenha um bloco de areia, um bloco de pedra ou qualquer outra coisa. Então vamos lá, vamos olhar pra baixo e eu acho que eu não perdi o desafio. Como eu falei, esse daqui vai ser o desafio mais longo. E vamos lá, 3, 2, 1, não! Deixa o like aí pra mim, 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 mim. E se inscreve no canal, que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela.